Em breve, São José dos Campos vai ganhar um espaço verde dedicado para homenagear as vítimas da pandemia de covid-19. O local, fruto de um projeto de lei aprovado na Câmara, pretende criar um bosque na cidade que vai servir como um lugar de reflexão, carinho e tributo às pessoas que perderam a vida por conta da doença. A proposta foi apresentada pelo vereador Zé Luiz em coautoria com os parlamentares Doutor José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Roberto Chagas. Para a Câmara, o espaço, que vai ganhar o nome de Bosque da Memória, também vai servir como lembrança de superação de um momento tão difícil que foi a pandemia de covid-19. Olha, esse período, esse tempo de pandemia vai ficar durante muito tempo marcado na mente das pessoas. Uma luta que foi passar todo esse período. Então, eu vejo que é um momento também de a gente fazer memória a essas pessoas, ter um local, um espaço que elas possam plantar uma árvore, plantar a esperança. Enfim, acho que tudo isso tem a ver com as pessoas, cuidar de pessoas. Então, é nisso que o parlamentar, a Câmara, tem que estar preocupado também, com a própria saúde, não só física, mas mental também das pessoas. Segundo o projeto, além de honrar as vítimas da pandemia, o Bosque da Memória também serve como agradecimento aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente do combate à covid-19. Outro foco da proposta é o estímulo à proteção e conservação do meio ambiente, já que na área escolhida para receber o bosque, serão plantadas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para as vidas perdidas pela doença. Dessa forma, cada árvore será identificada com o nome da pessoa falecida, além da espécie plantada. fazer a educação ambiental, a educação com a saúde, as pessoas darem mais valor na saúde. Então, é um projeto que traz à memória mais de 630 mil mortes. Então, é uma maneira de se criar uma consciência ambiental, de saúde, uma consciência de sociedade, e uma consciência também de dividir, de cada um se ajudar, de um olhar pelo outro, e cada um cuidar da sua família, mas também cuidar do próximo. Por enquanto, o local que vai se tornar o Bosque da Memória em São José ainda não foi definido, mas como aponta o projeto, o espaço deve se consolidar como um lugar de preservação histórica e também educação ambiental, já que poderá receber visitas de moradores e estudantes que irão conhecer de perto as espécies nativas da região e a forma de manejo e conservação dessas árvores. A ideia também é associar a questão ambiental, né? Então, vai fazer o plantio da árvore, a prefeitura vai fornecer essa muda, né? Então, o familiar vai ter a oportunidade de ir lá e fazer a plantação, né? Plantar isso e vai ter a identificação. Então, isso, no futuro, a gente ter no Bosque, a gente está ajudando o meio ambiente, sempre vai estar na memória das pessoas e vai ser um local para uso do público, né? Seja os familiares, vai ser aberto para o público em geral. Ainda segundo a justificativa da matéria, a ideia de criar o Bosque surgiu a partir de uma campanha nacional de uma rede de ONGs de defesa da Mata Atlântica, que tem como objetivo difundir o plantio de árvores no território nacional como atuação na luta contra a covid e também contra o desmatamento. Uma meta que os vereadores autores da proposta esperam alcançar com a criação do Bosque em São José. Como o próprio projeto aponta, plantar uma árvore é também um sinal de renascimento, um ato de fé em dias melhores, esperança que vai fazer perpetuar na cidade a importância da vida e de se cuidar durante o período da pandemia. Perdemos muitas pessoas no mundo todo, né? Em São José, quase duas mil pessoas. Então, assim, é um agravante histórico para a nossa época que a gente não pode deixar no esquecimento e achar que está tudo lindo e maravilhoso daqui para frente. Não, sempre a gente tem que estar em alerta. Também manter sempre acesa essa ideia de combate à pandemia, de cuidados com a pandemia, de cuidado pessoal do uso da máscara, do álcool gel, do sim à vacina, do sim à vida. Então, toda essa esperança, todo esse processo que nós vamos fazer também quer trazer esse alento, né? Olha, nós estamos em pandemia ainda, temos que tomar cuidado, temos que fazer as higienizações necessárias, temos que tomar vacina, temos que usar massa.